Olá, aqui neste capítulo iremos estudar esses temas de grande importância para a sociedade, a fundamentar os temas de planejamento e de grandes diversificações nos modelos de transporte para o conforto da população. Vamos estudar aqui detalhadamente alguns exemplos para que nos faça entender cada vez mais, pensando apenas no máximo de conhecimento que um aluno pode adquirir na sua área estudada. Quanto mais informação melhor, mas cada um tem o seu limite. Pensando nisso também no desenvolvimento de um trabalho que faça entendimento, cada detalhe apresentado no trabalho é de suma importância para o entendimento geral do tema. Esperamos que se interesse pelo tema abordado. Bom estudo! Tchau! 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 Tchau!